A casa é sua, explicando o direito. Cultura e TVC Legal, estamos de volta. E já está o nosso convidado aqui na bancada. Aqui conosco na nossa bancada, nos estúdios da Cultura FM, a gente recebe o coordenador do PROCON de Três Lagos, o Adenaldo Nunes. Adenaldo, bom dia, seja muito bem-vindo. E eu começo perguntando, estamos próximos do Dia das Crianças, qual que é a orientação aos pais, tios, avós que queiram presentear a criançada, que eles precisam estar atentos no momento da compra? Bom dia, bom dia, Tati, bom dia, Totó. Prazer estar participando do programa de vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? De abrir as portas do programa para o PROCON estar vindo aqui falar um pouquinho sobre o direito do consumidor, que é uma coisa que traz muita dúvida ainda para as pessoas, né? Verdade. Eu até estava comentando fora do ar que hoje dar presente para a criança hoje é um desafio para os pais, muito grande, né? Nós estamos vivendo uma era muito tecnológica e as crianças hoje, eu me lembro que na minha época de criança a gente ganhava, esperava o Dia da Criança para ganhar brinquedo e o Natal para ganhar roupa, né? Era assim que funcionava, né? É isso mesmo. E na verdade os brinquedos eles eram muito mais simples, muito mais de envolvimento social do que hoje, né? Porque as crianças hoje buscam muito mais brinquedos tecnológicos e as próprias indústrias de brinquedo têm buscado também desenvolver esses produtos para poder se manter no mercado, vendendo seus produtos. Mas em contrapartida, quanto mais desenvolvido é o brinquedo, mais caro ele se torna e os pais têm mais dificuldade de presentear os filhos. A orientação primeira, né? Pesquisar com certeza, né? Nós fizemos uma pesquisa recentemente nos principais estabelecimentos de Três Lagoas, a gente percebe que não há uma divergência de preço muito grande de um lugar para o outro, porém o que nós percebemos é que o preço médio dos brinquedos eles aumentaram muito em relação aos últimos anos. Do ano passado para cá, por exemplo, a gente tem uma discrepância, uma divergência de preço muito alta em relação ao ano passado. Mas por que disso? Justamente porque eu estou dizendo. Porque as indústrias também, elas desenvolveram brinquedos muito mais interessantes para as crianças e mais voltados para a questão tecnológica, né? A boneca hoje, ela não só abre o olho e fecha o olho, como na época da Tati, quando era criança, né? A boneca hoje, ela fala, ela come, né? Ela anda. Então, assim, veja, é um brinquedo muito mais desenvolvido. E esse brinquedo, quanto mais desenvolvido ele é, mais ele custa para o fabricante e automaticamente o consumidor final paga o preço, paga o pato por esse produto. É um conselho, né? É assim, é sempre perguntar para a criança, mas também evitar ter o cuidado de não levar a criança na compra do brinquedo. E às vezes, dependendo da criança, é o contrário, né? Isso não é uma regra que vale 100%, porque às vezes você leva a criança, ela escolhe um brinquedo mais barato que o que você queria dar. Ela vê o primeiro brinquedo que está ali na frente, se interessa por aquele, se encanta por aquele brinquedo, e o brinquedo que você queria dar de 200 passa a ser uns 50 reais. Olha que maravilha, né? Nossa, ótimo, excelente. E também o cuidado com a segurança na compra desses brinquedos. É justamente isso, Adriano, porque o preço influencia muito, e de repente, poxa, eu não tenho um poder aquisitivo legal para dar um presente. E daí eu vou procurar um genérico. É, o famoso genérico. O paralelo. O paralelo. E aí, como é que é nesse paralelo aí, nesse genérico? Tem que tomar cuidado também. Primeiro cuidado, a gente sempre orienta que o brinquedo tem que ser validado e com o selo do Inmetro, que já é uma grande garantia que aquele brinquedo, ele é um brinquedo seguro para o teu filho. E quanto menor a faixa etária da criança, maior o cuidado que os pais têm que ter. A gente tem vários casos registrados, não só em Três Lagos, mas no nosso país inteiro, de crianças que colocam peças de brinquedo na boca e acabam engolindo esse brinquedo e parando no hospital por conta disso. Então, muito cuidado com as peças do brinquedo, verificar se esse brinquedo traz segurança para o teu filho. Vamos lembrar que hoje, apesar de nós estarmos num período de pandemia que os pais estão ficando mais em casa, mas os pais, normalmente, eles transferem essa responsabilidade do cuidado dos filhos para o avô, para a avó, para um cuidador. E, às vezes, o cuidador não cuida só da criança, cuida também da casa, então não tem aquele cuidado específico da criança. Deixa a criança sozinha com o brinquedo, ela desmonta aquele brinquedo, coloca o brinquedo na boca e é um desespero, né? Quando você vê, eu, por exemplo, eu conheço muitas histórias, porque eu trabalhei três anos no hospital e a gente via muito isso lá, era muito comum. A coisa de colocar no nariz... Nariz, ouvido, né? Eles colocam muito, pegam a pecinha do brinquedo, enfiam no nariz ou no ouvido, né? E, às vezes, o pai, a criança vai dormir com aquela peça do brinquedo no ouvido e depois de um dia ou até dois que a criança vai reclamar, que começa a doer, obviamente, e a criança vai reclamar, você vai ver que está com uma peça de brinquedo no ouvido ou no nariz, né? Então, esse cuidado da segurança é o que nos garante. Hoje, a gente tem o IMETRO, que é um órgão nacional de renome, que faz um trabalho muito bem feito de segurança mesmo, de verificar se aquele brinquedo é seguro, porque observar também a faixa etária do brinquedo para a criança. Pois é, o que a gente estava falando na escalada do programa, né? Às vezes, a gente compra um presente, um brinquedo, né? Que nem é apropriado ainda para a idade daquela criança. Sim, o pai dá um iPhone 10 para o filho de dois anos, né? Isso é muito comum hoje no Brasil, né? Nem o pai tem isso. Exato. Os pais... É o que eu falei, né? A era tecnológica hoje, a criança... A gente até brinca lá no Procon que daqui a pouco os meninos vão nascer perguntando qual que é a senha do Wi-Fi, né? Tipo, ele já quer sair da barriga do pai e da mãe sabendo a senha do Wi-Fi, conectado. E, obviamente, que dependendo do poder aquisitivo da família, não consegue chegar nesses brinquedos mais caros. Mas a gente tem várias opções. Inclusive, a pesquisa que nós fizemos, ela demonstra isso. Você tem brinquedos bons de 30, de 40, de 50 reais. E satisfazer a vontade do filho, muitas vezes, não está no alcance dos pais. Mas compra um brinquedo que a criança também vai ficar feliz, não vai deixar passar a data em branco. O que é uma data interessante, até para o próprio comércio local, né? Procurar comprar no nosso comércio local, até para fortalecer o nosso comércio. Girar a economia dentro do nosso município, né? Hoje é muito comum compra por internet. É muito perigoso a compra por internet, né? Muito perigoso. Você tem que comprar num site seguro. Você tem o direito de troca de sete dias, que é a que a lei determina. Mas, muitas vezes, você compra o brinquedo, a criança abre o brinquedo. E é aquela frustração na hora que recebe o brinquedo, porque não é o brinquedo que a criança queria. Então, a compra pela internet tem que ser muito mais redobrada do que a compra presencial. Você falou de sites seguros. Nesses sites seguros, dá para você visualizar de várias formas. Sim. Então, para você não se enganar na compra. Não, você consegue ampliar a foto do produto, virar ele para vários lados e tal. Isso. Tomar muito cuidado. Então, os pais têm... Hoje, cuidado com o golpe, gente. Nós estamos vivendo uma era de golpe muito grande na internet. Hoje, o que a gente mais recebe no Procon hoje é ficar até com dó das pessoas lá fazerem reclamação porque caiu no golpe. Nós não temos o que fazer. Eu falo... Golpe é caso de polícia. Não tem como... Geralmente por causa de preço, né? Preço. E, às vezes, ela compra o produto de um site pirata, paga o boleto ou passa o cartão de crédito e nunca recebe a mercadoria. Nunca vem, não sabe de onde é aquele site, de onde veio aquela propaganda. Então, é muito cuidado. São sites que têm a característica, o layout muito semelhante. Sim. Para não dizer igual... Um forte apego, né, Tati? Exatamente. Agora a Fala, eu falo, nossa, eu tenho que ter isso. Sim, e sites que são verdadeiras cópias de lojas oficiais, né? Com preços duvidosos, mas que, principalmente idosos, acabam caindo nesse tipo de golpe, né? Idoso. É, a maioria são idosos mesmo, né? A gente vê que idoso, até porque eles estão muito tempo em casa, por conta da pandemia, não pode sair. Então, eles estão se apegando mais à internet, utilizando mais essa ferramenta, né? Mas tem que tomar cuidado, porque o e-commerce é uma categoria de comércio muito forte. A gente sabe disso, movimenta bilhões no mundo, né? Hoje, a compra pela internet, hoje, desmistificou demais essa questão da compra pela internet. Porém, nós também não podemos esquecer da segurança na compra. E quando a gente está falando de brinquedo, primeira coisa, prazo, né? O pai, hoje, por exemplo, dia 8 de outubro, dificilmente você vai conseguir receber esse produto a tempo de dar o brinquedo pra criança no dia 12, que é o dia da criança. É, tem que se antecipar, né? Já teria que ter se antecipado. Tem que comprar com bastante antecedência. Normalmente, você vai depender também da entrega dos correios, porque você vai fazer a compra. Normalmente, quem entrega esses produtos é o correio. Pode acontecer atraso. E também, muitas vezes, vem um produto que não é aquele que você esperava, que não é aquele que a criança esperava, né? Procurar comprar em sites seguros, comprar jogos eletrônicos que são mais confiáveis, computador, Xbox, que é uma coisa que as crianças gostam muito hoje, que é pra utilizar os jogos eletrônicos. Mas cuidado, cuidado pra não cair em golpe, porque nesse momento que nós estamos passando, nós vemos muitos sites hoje, a reclamação é muito grande, de pessoas que caem em golpe no conto do vigário de comprar e não levar, né? Então, assim, se fosse pra gente dar um passo a passo pra esse consumidor na hora da compra, primeiramente numa loja física. Sim. É a pechicha, é ficar de olho se tem o selo do Inmetro, é conferir se essa loja vai emitir nota fiscal pra se caso eu precisar de uma troca. Qual a outra orientação? É, exatamente esse passo a passo que você falou mesmo. A primeira coisa, né? É, primar pra tentar comprar numa loja física e ir na loja e você verificar o brinquedo ou analisar se ela tem o selo do Inmetro, garantir a nota fiscal, porque se tiver algum problema em relação a esse brinquedo, ele pode fazer a troca. Lembrando que troca, o Código de Defesa do Consumidor, ele é muito claro em relação à troca, principalmente quando você faz a compra física. E a gente tá tendo algumas, é até bom você tocar nesse assunto, Tati, porque nós estamos tendo muita dúvida em relação à troca, principalmente porque as lojas não estão permitindo experimentar roupa. Então, veja, a troca, a gente sempre costuma dizer que é uma política de boa vizinhança e é um acordo de cavaleiros entre o cliente e a loja. A loja também não é obrigada a trocar simplesmente por trocar aquela mercadoria. Veja, ela só pode trocar, ela tem a obrigação de trocar primeiro se a mercadoria apresentar defeito, é a primeira coisa, né? Se a mercadoria apresentar defeito e se não estiver em conformidade com aquilo que tá descrito na nota fiscal do produto que você comprou. Agora, por exemplo, aí eu comprei uma roupa pro meu filho, mas a roupa ficou maior. Eu não gostei da cor. Não gostei da cor, entendeu? Não combinou, veja, isso daí, a loja não é obrigada a trocar. Ela troca porque é um acordo de cavaleiros, ou seja... Porque ela quer fidelizar o cliente. Porque ela quer fidelizar o cliente e tal. Você vai na loja, compra uma televisão, por exemplo, e a televisão, eu achei que era de 32 e eu cheguei em casa depois que eu percebi que era de 24 polegadas. Mas você agora quer trocar pela de 32. A loja tem obrigação de trocar? Não, ela não tem obrigação de trocar. Ela troca pelo que você falou, por uma questão de fidelização desse cliente, mas ela não é obrigada por lei a fazer a troca. Então, a política de troca, ela tem que ser muito transparente. Muitas vezes as pessoas acham... Outro dia até uma pessoa me ligou, ah, porque eu comprei uma roupa numa determinada loja de Terezagoas, como não tava podendo experimentar, eu levei a roupa pra casa. Quando eu fui lá, eu queria o meu dinheiro de volta, a loja falou que não dá. Não, a loja não é obrigada a dar o dinheiro de volta. Ela vai gerar um crédito pra você, você pode comprar outra mercadoria ou pegar outra mercadoria no lugar. Mas ela não tem a obrigação de te devolver o dinheiro daquela mercadoria que você comprou. Porque não é assim que funciona, a lei não dá esse direito pro consumidor. E muitas pessoas acham que sim, que ela levou um produto pra casa, não gostou, chega na loja, quer devolver. Não, não é assim que funciona. É aquela velha máxima, né? O cliente sempre tem a razão. Nem tanto, nem sempre. A gente tem que entender que a lei também, o código ele é feito para, como eu falo, a lei tem que ter uma função social. O que é a função social? Ela tem que valer pros dois lados. Tanto para o consumidor, mas ela também tem que valer para o comerciante. E muitas vezes as pessoas têm dúvida, né? Ah, mas eu comprei o produto e eu não gostei do produto, vou lá devolver. Não, a loja não é obrigada a te devolver o dinheiro do produto. O que ela pode fazer? Primeiro, ela pode te dar a opção de pegar um outro produto no lugar daquele, ou ela pode gerar um crédito pra você, uma compra futura, ir lá e utilizar aquele crédito na loja. Vejamos, isso também não é uma obrigação da loja, ela faz por liberalidade. Porque a partir do momento que você comprou na loja física, você assumiu a responsabilidade. Então, quando que eu tenho direito da troca? Quando o produto apresentar algum defeito. O produto vier com algum vício de funcionamento na hora que você liga. Por exemplo, comprou uma televisão, uma máquina de lavar, você não vai testar a máquina de lavar na sua, na loja. Como é que você testa uma máquina de lavar na loja? Não tem jeito. Você vai levar pra casa. Chegou em casa, botou na tomada, não funciona. Automaticamente a loja vai ter que se responsabilizar, ou ela encaminha aquele produto para assistência técnica, automaticamente ou ela te dá outro produto no lugar. Legal. Mas nesses casos que eu falei, o consumidor tem que estar bem atento, porque muitas vezes ele acha que ele tem o direito de ter o dinheiro de volta, e não é assim que funciona. Tá legal, Denaldo, tá colocando isso aqui, porque muita gente procura o PROCON achando que, não, é eu sou consumidor, é eu que mando, mas tem também o outro lado. Tem direitos e deveres. Direitos e deveres. E isso é que tem que ser observado, porque não adianta também o consumidor achar que ele tem direito, que ele manda, porque o consumidor tem sempre razão, então é tudo do jeito que ele quer, não é bem assim que funciona. Então a gente tenta esclarecer, muitas vezes as pessoas ficam até indignadas, ah, mas então o PROCON não, o PROCON ele tá, a gente trabalha em cima do Código de Defesa do Consumidor e nós temos que fazer cumprir o Código. Quando é um problema, por exemplo, abuso de preço, como a gente tem visto muito ultimamente, nós temos ido atrás, fiscalizado arduamente, quando a gente pega uma situação realmente que tá fora do padrão, a gente aplica as penalidades que são previstas em lei, mas quando o comerciante tá correto dentro da razão, nós não podemos nos virar contra o comerciante, porque a lei também protege o comerciante. É verdade. Tá certo. Você tocou no assunto do e-commerce, né? Com a pandemia, o e-commerce se fortaleceu muito, né? Muito também por conta de um período longo que alguns estados, alguns municípios ficaram com suas lojas fechadas. Não foi bem a realidade de Três Lagoas, né? A gente ficou um período curto, mas mesmo assim o e-commerce se fortaleceu com a pandemia. Sim. Aqui em Três Lagoas, principalmente, né? O que tem chegado lá no Procon? Muitas reclamações de compras feitas pela internet? Não, a gente tem um volume pequeno de reclamações feitas pela internet. O que a gente tem tido muito é reclamação de cobranças de sites piratas, que as pessoas mandam cobrança e muitas vezes, igual você falou, o site igual ao site oficial e a pessoa paga o boleto achando que aquele boleto é do site oficial e não é, né? Mas de reclamação mesmo da compra pelo e-commerce, de alguma divergência, nós não temos tido muita reclamação. Até porque, como o cliente tem esse direito pela lei de sete dias de devolver a mercadoria, muitas vezes as empresas entram em acordo com o próprio consumidor justamente por essa questão dessa flexibilização que tem na lei da devolução dentro dos sete dias. Então eles já se acertam por ali, né? Não chega no Procon a reclamação de forma oficial. Mas as outras reclamações continuam acontecendo do mesmo jeito, né? E tem sido... Você falou alguma coisa? Não, não, não. Diga, diga, diga. E tem liderado é o quê? Continuam sendo as empresas de telefonia? Por incrível que pareça, as empresas de telefonia deram uma diminuída, deram uma caída no ranking das reclamações. E o consumidor cansou de reclamar porque as empresas de telefonia não cansaram de nos perturbar, né? Exato. Eu tenho visto, Tati, que eles têm buscado mais um entendimento com o consumidor. Um diálogo, um consentimento. Um diálogo, entrar num acordo mais próximo com o consumidor e normalmente quando o consumidor registra a reclamação no Procon, em dois, três dias a empresa já liga para o consumidor para tentar fechar um acordo e evitar que haja audiências no Procon em relação à telefonia. Hoje, realmente, quem lidera hoje as reclamações no Procon é assuntos financeiros, que são contratos bancários, cobranças indevidas, taxas indevidas, cobrança de boleto, pagamentos indevidos. Então, é assim, é o que tem hoje prevalecido hoje no aumento de reclamações, são assuntos relacionados à questão financeira. E aí, depois, assuntos privados, que aí são reclamação de compra de produto que estava com defeito, produto que não foi entregue, serviço mal prestado, que vem no segundo lugar, né? A telefonia está lá para baixo. O que engloba serviço mal prestado? Por exemplo, você leva o teu carro numa oficina mecânica e a pessoa cobra lá por um serviço dizendo que fez aquele pseudo-serviço e, na realidade, não realizou o serviço, não está contento. Então, o consumidor paga por um serviço e não recebeu por aquele serviço. Às vezes, a empresa diz que trocou uma peça, mas não trocou, ou, na verdade, o serviço não foi bem feito. Dentro dessa linha de serviços, aí a gente tem muita reclamação sobre isso, de prestação de serviço. E empresas diversas que prestam serviços, de forma geral, também a gente tem recebido muita reclamação sobre mau atendimento. E os acordos? Tem fluído bem? As audiências no Procon estão ocorrendo? Esse ano, nós tivemos de atendimento no Procon, até agora, eu falo atendimento presencial e atendimento por telefone, do geral, nós tínhamos quase mil atendimentos até o momento. Nós estamos com 963 atendimentos até o dia 7, o caso que foi ontem, né? De atendimentos no geral. De audiências, nós estamos perto das 700 audiências já no ano, né? Nós realizamos 695 audiências nesse ano de 2020, mesmo com a pandemia. até, eu tenho os números até, se você me permite, né? Depois da pandemia, por exemplo, mês de agosto e setembro, foram recordes, né? 151 audiências realizadas no mês de agosto e setembro, 174 audiências realizadas no mês de setembro. Porque nós tivemos alguns meses que nós paralisamos a pauta por conta da pandemia, não teve audiência, nós ficamos suspendendo. Ah, então por isso que... E deu uma acumulada, né? Então agora nós estamos atualizando a pauta para zerar essa pauta, tentar pelo menos até janeiro, fevereiro, limpar essa pauta de audiências, porque o que nós percebemos também é que nas audiências de conciliação do PROCON, a gente resolve grande parte dos problemas de reclamação do consumidor. E eu tenho vários casos de pessoas que tentaram, tentaram resolver pela via direta com a empresa e não conseguiu resolver. E quando procura o PROCON, esse problema é resolvido muito rapidamente. Por isso que a gente sempre fala, as pessoas falam, ah, não adianta procurar. Não, a gente sempre diz, gente, o PROCON está aí para atender você e nos procure, faça a sua reclamação, faça a denúncia, porque a gente tem um alto número de resolutividade nas nossas audiências. Sim. E qual que é o canal? Olha, a gente sempre diz o seguinte, tem um problema, aconteceu um problema na questão de consumerista, junta todas as provas que você tem, importante isso, tá? Levar documento, por exemplo, levar documentos pessoais e todos os documentos comprobatórios daquela ação, daquela relação que você teve de consumo com a empresa. Você comparece no PROCON e nós abrimos a reclamação, em pouco tempo registra, marca a audiência e a gente faz audiência e na audiência muitas vezes resolve o problema do consumidor. É rápido, né? Entendido. É rápido. Leonardo, brigadão pela sua participação aqui, foi muito legal e ilustrativo, né? A gente queria falar só sobre o dia da criança, você acabou contando mais coisa pra gente, porque isso é muito bom, né? Porque a gente tem que saber, conhecer nossos direitos, né? Sim, com certeza. E nossos deveres também, né? Exatamente. Porque a gente não tem direito, ah, eu vou lá e brigo, mas não é só assim. É aquela história, né, Totó? A gente é consumidor, mas a gente tem que se colocar também no lugar do comerciante, né? Ter essa empatia, até que ponto, né? Assim como o Adenaldo falou, ai, comprei essa blusa, mas na realidade eu não gosto de cor de rosa, eu quero um azul. E simplesmente porque não gostou da cor. Exato. E as lojas, né? O comerciante não tem a obrigação de fazer essa troca simplesmente por essa questão do gosto. Então é preciso também se colocar no lugar do comerciante, porque não vale, né? Aquela regra do consumidor tem sempre a razão. É. Nem sempre. Nem sempre, verdade. Mas obrigada, viu, Adenaldo? Eu que agradeço, só queria reforçar, né? O atendimento no Procon é das sete às dez e meia da manhã, pra abertura de reclamações e atendimento geral. E das treze até às dezesseis e trinta. Então nós estamos ali na Orestes, Prata, Tibérias, dezessete e meia dois, no fundo ali da Universidade Federal do Campus 1, perto aqui do quartel. E também lembrar o consumidor que quando for registrar a sua reclamação, lembrar de levar todos os documentos, inclusive documentos pessoais, porque senão a gente não tem como abrir a reclamação e registrar, né, no sistema os dados do consumidor. E aí Obrigado.